Fala galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre saúde como dever do Estado, tá? Então é um assunto bastante legal hoje que a gente vai tentar trazer o máximo possível de informações para que você possa aprender. Então, já se inscreve aqui no canal, aperta o botãozinho vermelho e não vai custar nada para você, além de ajudar bastante aqui no crescimento deste canal. Beleza? Então vamos lá, sem mais delongas. Saúde como dever do Estado, assunto aqui bastante interessante e bastante amplo, que a gente pode abordar aí de várias formas. Mas eu vou tentar deixar o mais objetivo possível para este vídeo. Beleza? Então vamos lá. A saúde em si, quando a gente fala em saúde aqui no Brasil, a gente fala de saúde pública. E quando a gente fala de saúde pública, a gente já tem uma vinculação direta com o SUS. Então, hoje no Brasil, quem cuida da saúde é o SUS, Sistema Único de Saúde. A iniciativa privada, ela trabalha de forma complementar. Beleza? Então, essa é a primeira informação que você precisa saber. Então, toda vez que você fala, quem que tem que cuidar da saúde é o SUS. Então, o Estado, através do SUS, ele traz essa política, né? Traz essas ações e esse cumprimento do dever, tá? Então, é o órgão, digamos que é o órgão responsável, né? Que cuida dessa parte, tá? Sendo que a saúde é um direito das pessoas, tá? Quando a gente fala que é um direito das pessoas, é o contrário, podemos dizer, do dever do Estado. Dessa forma, o SUS, ele é gratuito. Existem formas de financiá-lo, né? E tem todo um conjunto de normas colocadas na própria Constituição Federal pra que pudesse ser garantido, né? Esses direitos da pessoa e obrigar mesmo o Estado a cumprir esses direitos da maior forma possível na própria Constituição Federal, na nossa lei maior, tá? Então, além disso, a gente coloca aqui, a gente consegue ver como que o Estado, né? Quando a gente fala Estado, a gente fala União, Ministério da Saúde, na parte federal, a nível estadual, nível municipal e distrital, tá? Então, são todos aí os entes da federação responsáveis aí no cuidado da saúde, beleza? Então, é uma obrigação do Estado, direito do nosso, né? Gratuito, universal, ou seja, atendimento pra todas as pessoas, inclusive as estrangeiras. É uma coisa que muita gente, às vezes, tem dúvida, os estrangeiros também têm direito, tá? A esse acesso, tá? Então, é bastante importante aí. Outra coisa, quando a gente pega aí como dever do Estado, nós também temos que pensar que uma das obrigações, né, do atendimento integral, tá? Desde o início até o fim daí da cura, do tratamento, inclusive na parte preventiva, beleza? Então, o Estado aí tem um rol de atribuições para que possa ser formado políticas públicas e socioeconômicas para que possa ser aí efetivado de fato a saúde como um todo. Então, isso dá direito, por exemplo, quando uma pessoa não tem acesso a um remédio caro e que a própria saúde, né, o próprio Estado fala que não dá, que não custa demais de você pegar um advogado e entrar com uma ação na justiça e poder ter esse direito é possível e normalmente, né, fazendo um trabalho bem feito, normalmente é dado esse direito porque o Estado, ele tá com essa responsabilidade aí, entendeu? Pelo menos pra garantir aí o mínimo existencial para as pessoas viverem de uma forma, pelo menos aí, digna, tá? É claro que isso também é uma forma, né, de aos poucos vai ser evoluindo, né, tipo, ainda temos muito ainda evoluindo na saúde como um todo, mas o básico, né, pra que você entenda aí como que é a obrigatoriedade do Estado, eu já delimitei aqui pra vocês no vídeo de hoje, beleza? Se vocês quiserem mais informações, mais conteúdo, não só pra esse assunto, mas para os demais que podem abranger aí no seu edital, é... Eu tenho também, né, tá até na capa aqui, na descrição do vídeo, meu contato pra vocês adquirirem materiais aí que vão ser de 15, 20, 25 reais, eu mando tudo aqui que eu tenho, é um material bem legal que vai te ajudar nos seus estudos. É uma outra forma de estudar, tá? Você estuda aqui pelos vídeos no canal no YouTube e lá você estuda por PDF e aí você vai trabalhando com o seu cérebro aí, formas de aprendizado que com certeza no final você só tem a ganhar, beleza? Se você gostou desse vídeo, curta aqui, comente aqui nos comentários caso tenha alguma dúvida e te vejo na próxima aula, no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!